E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Farol, a New Era. E se vocês, senhoras, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deixar para os seus amigos, bem-vindo demais. Muito obrigado pelo feedback maravilhoso do primeiro episódio. Teremos, sim, uma minissérie, pelo menos, aqui do game. Vamos ver até onde a gente consegue ir aqui com a nossa querida cidade de Alexandria. Tarefa complicada. E, inclusive, vocês podem observar que depois da gente ter feito toda a base, né, da nossa cidade e tudo mais, a gente não está onde a gente parou no último episódio, isso porque o jogo simplesmente não salvou. Ele não salvou quando eu terminei o último vídeo. E aí eu voltei no início do ano. Pelo menos já estava tudo construído, tudo bonitinho, já está tudo suave. Então, nada mudou, tá? Mas, pelo menos, agora a gente tem um pouco mais de tempo para conseguir fazer a base que a gente construiu dar certo. Inclusive, a gente já começou com o Bast mandando uma praga, inclusive falando aqui que, de fato, vai ser uma doença, né? E que a saúde e a felicidade, ela basicamente vem do deus Best. Isso é uma coisa importante que eu não cheguei a comentar no último episódio. Cada deus, geralmente, ele vai mandar tanto bênçãos quanto pragas de um determinado setor, vamos dizer assim, né? De uma determinada área. No caso do Best, é a felicidade e saúde. A felicidade eu não sei exatamente como é que ela vai me influenciar aqui não, tá? Porque aqui no Egito, digamos que as coisas não são lá muito democráticas, né? A gente é tipo o faraó. Mas, no caso da saúde, realmente, né? Vai, enfim, diminuir a quantidade de trabalhadores que a gente tem e tudo mais, né? Nosso principal objetivo hoje, galera, é começar a coletar tributos, tá? Começar a fazer a nossa cidade ser sustentável, tá? Além disso, também, a gente tá querendo já investir num sistema de irrigação da nossa agricultura pra gente conseguir fazer a coisa ser um pouco mais produtiva. Porque a produtividade aqui tá horrível, tá? 11% de fertilidade. Vale a pena dizer que só passou um ano desde o início do jogo, tá? E, basicamente, as cheias e as fertilidades do Rio Nilo, elas são resetadas todo ano. Aí depende da felicidade dos deuses e coisas do tipo, né? Mas, no caso aqui, vamos dar uma olhada na questão orçamentária. É só pra gente tentar entender o que que a gente... Quanto de dinheiro a gente tem e quanto que ele vai durar, né? Então, bem, vamos lá. No último ano, a gente teve um gasto, no total, né? De cerca de 8.471. E esse gasto todo veio, basicamente, de construção. Sendo que só 240 veio, de fato, salário. Ou seja, a gente paga pouco de salário, né? Bem pouquinho. A gente tem um tax rate, né? Um imposto de 9%. E, além disso também, eu já tô vendo aqui que a gente tem uma cobertura de 0% de coleta de imposto. Porque a gente não construiu o coletor de impostos e eu preciso de construir. E não só isso, a gente precisa também de construir o palácio. Porque é nele que eles trazem o dinheiro. O tesouro nacional, vamos dizer assim, tá lá no palácio, tá? Então, a gente vai precisar de construir isso daí se a gente quiser coletar imposto. Além disso também, a gente tem aqui os impostos não coletados. Que também tá em zero conto, né? Pra falar a real. E aqui tem toda a receita, né? Que é os gastos aqui, as receitas. Inclusive, sendo que as receitas podem vir também de presentes. Ou de ouro minerado. Ou até mesmo de exportação. Falando de ouro minerado. Isso é uma coisa que eu não parei pra olhar. Mas eu acho pouco provável que a gente vai ter. Só que não. Tem sim, cara. Olha isso aqui, galerinha. Isso aqui é ouro, tá? E esse ouro, ele pode ser minerado. E ele precisa de ser levado pro palácio. Pra gente conseguir fazer a coleta dessa grana, tá? E no caso, a gente consegue fazer isso, né? A gente vai ter que construir, obviamente, alguns ferries, né? Algumas estruturas aí de barquinho pra levar esse ouro pra lá. Mas é possível. E também, a gente vai ter que construir um distrito aqui. Não tem muito o que fazer, tá? Coisas importantes, ok? Que eu vou começar a considerar a partir de agora. Uma casa padrão do nível 1. Ela tem espaço pra 24 pessoas. Sendo que, geralmente, metade dessa galera. Depende da idade de vários fatores. Mas metade dessa galera vai ser trabalhador, tá? E a gente pode ver isso por meio dos 566 habitantes que a gente tem. E deles, 263 são trabalhadores. E por que isso é importante? No caso da cidade, não é muito importante eu ter essa regulagem. Porque a cidade vai ser um lugar mais populoso mesmo. Enfim, a gente quer expandir a população máxima que a gente consegue ali. É o centro urbano, né? Mas no caso de uma mina de ouro, um distrito isolado, no meio do deserto. Que vai depender inteiramente da comida vinda de outros locais, por exemplo, pra sustentar. Meio escasso. Não é um centro urbano. Aí é bom ser contadinho a quantidade de trabalhadores que a gente tem aqui. Justamente pra gente não ter que ficar dedicando muito recurso pra sustentar essa região. Sendo que a única função dessa região vai ser minerar o ouro. E aí a gente entra em algumas contas, né? Vamos lá na parte do gerenciamento. Do jogo de gerenciamento, não é mesmo? Uma gold mine, que no caso é o que a gente precisa aqui. A gente consegue fazer ela do lado das minas, como a gente pode observar. Agora, pelo que eu saiba, esse ouro ele acaba. Eu posso estar enganado, tá? Mas quando eu joguei há muitos anos atrás, eu acho que ele acabava sim. Só que ele dura bastante e gera grana muito rápido, tá? Então acaba compensando muito, né? Sendo assim, então, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai tentar construir aqui pelo menos uma... Deixa eu ver... 325 de gold, que inclusive custa pra construir essa mina. Não é barato. Duas, três minas, tá? Cada uma dessas minas usa até 12 trabalhadores. Ou seja, eu vou precisar de 36 trabalhadores aqui. Ou seja, umas duas casas ali, né? De 24 espaços cada uma já é o suficiente pra dar trabalhador o suficiente pra galera aqui, né? É... Na verdade, é... Duas casas. Na verdade, eu vou precisar de mais de duas casas. Umas quatro casas, tá bom. Ou seja, se eu fizer aqui um... Um blockade aqui. Na verdade, um bloquinho, né? Vamos ver aqui. Acho que... Se eu fizer pro lado de cá, vai ser melhor, porque aqui tem grama. Na verdade, eu posso colocar pro lado de cá, porque aqui também tem grama, né? Deixa eu ver se aqui tem como fazer água. Não tem como construir poço? Também não. Também não. Mas eu posso construir aqui, ó. E nesse caso aqui, eu vou fazer uns poçozinhos pra... Enfim, né? Conseguir atender melhor a região em volta. Vocês vão ver como é que eu vou fazer isso daqui. Na verdade, eu vou fazer uma pequena timelapse, porque eu vou ter que fazer uma estrutura também aqui. Com os portos, né? Pra levar o ouro pra lá e tudo mais. Além de, com certeza, fazer o básico da infraestrutura aqui, como arquiteto, pra conseguir manter as minas de ouro em pé e tudo mais. E mais importante de tudo, o palácio. Que eu, inclusive, nem tenho grana pra fazer, tá? Ponto importante, né? Meu amigo. Como a gente já não tinha dinheiro pro palácio, eu decidi voltar aqui e fazer o palácio de uma vez, tá, galera? Porque sem ele, realmente, a gente não vai conseguir fazer nada. E o espaço do palácio já tá certinho aqui pra gente, tá? Vai ser exatamente nesse ponto aqui. Inclusive, na verdade, eu posso fazer aqui mesmo, tá? Acho que aqui já tá uma distância boa da cidade. Dá pra gente construir sem muitos problemas. Com isso, sobrou 819 só de grana. A gente consegue construir um escritório agora dos coletores de impostos da cidade, tá? E eu já vou fazer ele, com certeza. Eu vou construir ele aqui mais próximo aqui de onde tá o palácio. É uma construção governamental. Vamos dizer que isso aqui, agora, essa avenida mais próxima do palácio vai ser a esplanada dos ministérios do Egito Antigo. E um ponto importante também de comentar quando cheguei a falar é que a gente tem essa setinha verde subindo e essa setinha vermelha descendo. Essa setinha significa onde as pessoas que trabalham nessa estrutura vão sair e entrar, tá? Isso é interessante pra você colocar os roadblocks. É só pra saber mesmo se situar, onde que os caras vão spawnar, né? Vamos dizer assim. A gente vai construir o que é 98 e o resto agora dá pra fazer de boas aqui. Vou construir aqui, então, uma estrutura bem simplisona aqui, sem muito estresse. Provavelmente uma minazinha de ouro só, uma fairy ali e tal. E vamos ver como é que vai ficar, tá? Bora lá, então, nessa pequena timelapse aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri E... ok. Vocês devem ter visto meu dinheiro subindo do nada. E, de fato, na timelapse deu pra ver ali uma mensagem aparecendo. Eu cliquei rapidão. Que era, basicamente, o faraó me mandando dinheiro. Eu não tava esperando isso, não, tá? Pra falar bem a verdade. Ia faltar um pouquinho de grana ali pra construir algumas coisas. Mas o faraó foi lá e... Deu uma ajuda emergencial pra gente. Esse 5 mil de grana no início do jogo é muita coisa e significa muito pra mim. Mas daqui a pouquinho vocês vão ver que esses 5 mil já não valem de nada. De acordo com a cidade que for crescendo e os custos também, né? Mas, pelo menos, agora a gente tem aqui justamente o que a gente precisa pra fazer as minas de ouro funcionarem, tá? A gente vai ver se essas casas que a gente fez aqui vão ser o suficiente pra fazer o porto aqui, o ferry funcionar. Vamos esperar os imigrantes chegarem primeiro, né? Pra gente ver isso daí. Já construí um bazar. Já construí também um negócio de arquitetura e bombeiro. Nesse caso aqui, eu não fiz nenhum tipo de polícia, coletor de impostos, nem nada. Se por algum acaso esse bairro crescer, aí a gente faz um coletor de impostos. E eu fiz também um poçozinho aqui no meio com um monte de casa em volta, como vocês podem observar. Justamente porque o poço, ele consegue atender com água. Dois tiles pra cada lado, tá? E como aqui é um distrito que eu não quero ter muito gasto, aí eu preferi fazer o poço que não precisa de trabalhador e trabalha de forma autônoma do que fazer um water supply, né? Um water supply, que é justamente esse daqui que precisa de trabalhador e tal. Mas, enfim, tá? Agora com o palácio aqui, né? A gente tá com uma taxa de impostos de 9%, talvez a gente já consiga ter uma visão um pouco melhor aqui dos impostos. Dá pra ver que a cobertura de impostos nesse ano já chegou a 15% e nem começou direito ainda, né? Ainda tá rolando, mas já chegou a 15% e a gente ganhou 18 de grana, tá? E isso é muito pouco, tá? Isso é muito pouco mesmo. Além disso também, a gente tem aqui o salário, tá? E esse salário aqui é o wage por 10. Eu imagino que seja justamente o tanto de grana que a gente paga a cada 10 trabalhadores, tá? E no caso aqui, como a gente pode observar, a gente tá pagando 30 de grana a cada 10 trabalhadores. Se a gente for pegar aqui que a gente tem 279 trabalhadores, mas tem um desemprego livre 3, se a gente vier aqui a gente consegue observar isso daí, tá? É 214 trabalhadores que a gente tem. É só fazer a divisão aí muito rápida e a gente vai ver aí que a gente tá pagando mais ou menos o quê? Os 600 contos de salário, né? Pra galera. Então, é bastante coisa, tá? É bastante coisa que a gente gasta de salário. E todo mundo é funcionário público, tá? Não vale a pena dizer. Tudo sai do faraó e tudo vai pro faraó aqui, mano. Como eu disse, nada muito democrático sobre o sol. Mas a galera já vai chegando aqui, tá? Os nossos queridos imigrantes. E vamos ver se isso aqui, de fato, vai funcionar, cara. Porque eu realmente tô precisando aí de grana. A primeira mina de ouro já tá funcionando, tá? Ela já tá funcionando aqui. São três minas que eu fiz. Ah, inclusive tem mais uma mina do lado de cá também. Então, são quatro minas, na verdade, né? Tá, a cidade tá dedicada. Best mandou bênçãos às casas e bazars com um monte de comida e bens. Ó, caramba! Ó, e eu honrei o Rá e agora a minha reputação pelo reino é bem melhor do que era. Tá, então ele tá melhorando a minha reputação com o resto do reino. E isso é um ponto importante, tá? Porque eu não mostrei pra vocês, mas a gente tem um mapa, tá? E esse mapa, inclusive, ele é gigantesco, né? Como a gente pode ver, é bastante coisa que a gente tem aqui. E dá pra fazer várias coisas, inclusive abrir rotas de comércio com a galera, tá? A gente pode comprar algumas coisas, vender outras. Dá pra ver o que dá pra vender, o tanto que dá pra vender e o tanto que dá pra comprar de cada coisa, né? Por enquanto, obviamente, se eu não consigo sustentar nenhum básico sozinho, não tem porque eu fazer comércio. Mas dá pra ver que a gente tá, de fato, ali na região de Alexandria. Bem no delta do Nilo mesmo, na saída ali pro Mediterrâneo, né? Mas é bastante cidade que tem, tá? Bastante coisa mesmo, cara. Na verdade, eu nem tava esperando ter tanta coisa assim. De qualquer forma, bora esperar aqui pra ver se as coisas tão rolando. E parece que sim. Deixa eu dar uma olhada na cidade pra ver se vai ter alguma casa que recebeu bens mesmo, tá? E, de fato, ó, tem umas casas aqui que tão com uns grãos aqui e tal. E parece que foi da benção mesmo que veio, tá? Inclusive, a gente tem também algumas tretas aqui rolando. Algumas doenças, né, rolando. E essas doenças eu imagino que seja malária, tá? Talvez aí, mano. Vamos dar uma olhada aqui pra ver a questão da saúde, né? Aqui, ó, malária. Physician overlay. A gente tá de boa até, né? É, talvez fosse bom melhorar um pouquinho, mas tá até de boa. Dentistas também talvez fosse interessante a gente fazer depois, né? E os herbalistas, que no caso é os apotecários, né? Cara, eu acho que eu vou fazer um apotecário aqui mesmo, tá? Isso tudo me aumenta aí, né? Os custos pra manter a cidade. Mas, cara, tá dando muita praga, velho. Eu tenho que fazer isso daí. E olha pra você ver, temos as nossas primeiras cottages, que é justamente um tipo de moradia diferente, tá? Porque a gente conseguiu suprir com o básico. Quando você consegue suprir com o básico, eles deixam de ser essas palhoças aí e viram umas casinhas melhores. Ou seja, sim, o jogo tem um sistema de tiers, né? De residência que eles vão melhorando. Inclusive, na verdade, quanto maior o tier, mais espaço a casa tem também, tá? Ou seja, você consegue colocar mais gente em um lugar menor. E além da cidade ficar mais bonitinha, né? Por enquanto, eu não fiz nenhum jardim, praça, estátua, essas coisas. Mas depois a gente vai começar a trabalhar bastante nessa belezação da decoração da cidade. Ó, já conseguimos aí 41 de impostos. É pouco imposto, mas a gente vai conseguir aí pelo menos ganhar uma certa grana com isso daí, né? E o Fairylanding aqui não está funcionando, porque está muito longe. Aqui ele está funcionando, mas aqui a gente está sem trabalhadores. Isso porque está muito longe. Inclusive, o desemprego está em 7%, cara. A gente conseguiu diminuir bastante o desemprego. Provavelmente porque a galera começou a distribuir melhor, né? Para as regiões onde a gente precisava de trabalhadores. No caso, principalmente aqui das fazendas, né? Que está sugando bastante o número de trabalhadores que a gente tem disponível na cidade. Então, vamos tentar melhorar a situação desse carinha aqui, tá? Do nosso Fairy, né? Vamos tentar colocar justamente aqui algumas casas. Para a gente conseguir atender as necessidades básicas aqui dele, né? Vamos colocar aqui uma casinha aqui, uma casinha aqui. E o que mais? Deixa eu ver. Nenhum trabalhador vive próximo, realmente. O problema aqui está na quantidade de trabalhadores. Se eu fizer essas casinhas aqui, eu acho que já vai ser o suficiente para a gente conseguir atender o Fairylanding. E eu posso vir aqui nos nossos Overseers, Administração, Fairylanding. E colocar o máximo de prioridade aqui para eles conseguirem preencher as vagas de trabalhador do Fairylanding. Fairylanding é uma infraestrutura, tipo, básica. E eu não posso deixar ela sempre funcionar. Eu dependo dela, né? Aí, ó. Já chegou trabalhadoras, inclusive, né? E uma pequena bênção de Rá, de novo. Melhorando minha reputação com o reino. Além de uma pequena bênção do Best. Que acabou de mandar mais uma bênção para a gente aí. Que, no caso, o que ele fez aqui? Ela mandou um festival para todos os deuses notarem a sua piedade. Vamos dar uma olhada para ver como é que os deuses estão me vendo. Olha, simpático. Está aprovando. O único que não está tão feliz comigo é o Pita, que ele está apático. O outro só está um pouquinho... É, o Osiris está um pouquinho desconfiado de mim, né? É os únicos dois deuses que não têm templos. Mas eles não estão me odiando. Mas vamos começar a trabalhar nessa questão, tá? O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai construir dois pátios de festival, tá? E esses pátios de festival, acho que eu vou colocá-los aqui perto do palácio. Porque aí você está ligado, né? Vai ficar bonitão aqui. Além de que vai ter uma utilidade muito grande para a gente, tá? No caso, a gente vai construir um festival aqui, né? Um negocinho de festival. E... Só dá para construir um, mano. Pô, só um, cara. Tá. Eu pensei que dava para construir mais de um, tá? Fui enganado aqui. Mas a gente vai fazer, de qualquer forma, ele num lugarzinho legal aqui. Deixa eu ver qual é o tamanho dele. Hum... Ele é bem grandinho, né? É, encontrei um local que eu vou colocar ele. Ele vai ser aqui. Em cima aqui da região residencial que a gente vai fazer nessa parte aqui desértica, tá? E eu estou tentando evitar de ficar colocando construções muito grandes na região onde está fértil. Não é que é fértil, né? Mas é onde tem água, né? Disponível. Que é justamente a região que é mais verdinha ali, né? Onde tem grama. Agora a gente vai fazer aqui algumas estradinhas aqui em volta. E tá tudo certo. Agora a gente tem uma praça de festivais aí para fazer festivais para agradar os deuses. Se a gente clicar aqui, na verdade só para essas descrições. Mas se a gente vier aqui no esquema dos tempos, a gente consegue dar o Road Festival, né? E eu vou tentar melhorar aqui, primeiramente, a minha relação com o Osiris. Depois a gente melhora com o... Tá? Então vamos pegar aqui o Osiris. E a gente pode fazer um festival comum ou um Left Festival, né? Que é um festival um pouquinho melhor. Custa R$85. Vamos mandar. E tem um festival mais top ainda, como vocês puderam ver ali embaixo. Que ele precisa de cerveja para fazer, tá? Inclusive cerveja que é uma coisa que eu estou precisando, tá? Até então a gente não fez nada em relação a isso daí. É um bem manufaturado que vai ser provavelmente o primeiro. Olha o ourinho chegando. Dá para ver, ó. 100 unidades de ouro, tá? As minas de ouro produzem ouro e mandam em remassas de 100, tá? No momento a gente tem um desemprego em 0%. Na verdade a gente está até precisando de trabalhadores. A gente está precisando de 11 ali, ó. 9. Um pouquinho mais. O desemprego ficando até numa margem ali de 10% é muito bom. Mais do que isso começa a ser problema. Principalmente em cidades grandes. Porque isso daí começa a gerar criminalidade. E o povo começa a ficar infeliz. E óbvio, você está gastando comida e recursos para manter uma população que você não precisa. Então é improdutivo, tá? E no caso aqui a gente está conseguindo ter um manejamento bom de população até, né? A gente conseguiu chegar no ponto que eu queria. Que é aparentemente o equilíbrio. Só está faltando um pouco de comida. Então vamos começar a atender essa questão da comida, né? Porque senão vai complicar para o nosso lado. A gente vai precisar de irrigar, tá? E a irrigação, pelo que eu estou observando aqui, ela não mostra, né? Porque tem o water lift. Que eu vou precisar de um trabalhador para literalmente ficar pegando baldes d'água e ficar tacando no canal de irrigação. Porque não existia bomba nessa época, né? E além disso também a gente tem os canais de irrigação que a gente vai fazer. A questão é, o jogo ele não fala exatamente como o canal de irrigação conecta ou qual que é a área que ele cobre de irrigação. Então eu vou pesquisar na internet aqui para ver qual é que é, porque eu não lembro disso não. Tá, acabei de ver. É só construir o canal de irrigação do lado da fazenda e está tudo certo. No caso eu vou ter que destruir essas fazendas aqui porque eu não estava esperando, né? Que eu fosse fazer canal de irrigação tão cedo, tá? Sendo assim, então bora lá começar aqui os processos, tá? É bem provável que na verdade eu vou fazer o canal de irrigação talvez aqui. Enfim, eu vou mudar um bocado de coisa, tá? Do layout desse esquema. E as fazendas são bem baratas, é 52 de grana, tá? Para construir elas. Então está bem tranquilo. O dinheiro ele é o único recurso do jogo, então mano, tudo vai gastar dele e tal. Você vai destruir, vai gastar. Até para destruir você gasta, para construir você gasta, enfim. Se você quiser fazer qualquer coisa, é dinheiro que você vai precisar. Regípcios mais capitalistas do que o mundo moderno. Bora lá então, vamos fazer uma mudança no layout aqui e tentar deixar o negócio irrigadinho bonitinho, tá? Bora lá. E senhores, aqui está então a nossa querida irrigação. Então, coisa bonita, né? Consegui fazer aqui o canal de irrigação todo, que aumentou já a fertilidade para mais de 50%. Estava 11, né? Vale a pena dizer que esse terreno que a gente está plantando não é um terreno muito fértil. O terreno mais fértil que tem é esse, que é o terreno de alagadiço mesmo, né? Só que ele só aparece periodicamente, né? Enquanto esse daqui tem uma constância melhor, porque não depende tanto das enchentes. As enchentes até influenciam na fertilidade. Mas todo ano está aí de boa produzindo. Esse daqui não. Esse daqui só acontece se a gente tem que cooperar. Porque quando você coloca uma fazenda aqui, ele é até diferente, né? Ele é só um campinho. Ele não tem nem a fazendinha lá e tal. E ele só acontece quando a cheia baixa, né? Aí vem a cheia, tampa tudo e depois ela baixa. E de certo tempo aí no ano, eles vão lá e produzem tudo mais. É um pouco mais complicado de coordenar, inclusive, tá? Mas enfim, fizemos tudo bonitinho aqui. Já está tudo funcionando e caramba! Acabou de rolar um incêndio aqui. Tá? Galera, é o seguinte, mano. Eu acho que eu vou ter que... Eu vou ter que arrumar um pouquinho isso aqui, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um bombeiro, tá? Nesse cantinho aqui, ó. Eu vou colocar um bombeiro. E também vou colocar um arquiteto, tá? Estou precisando de um arquiteto também. Já tem algum tempo já, na verdade, que eu estou precisando de um arquiteto. Eu vou colocar ele aqui. Pode ser aqui também, né? Eu acho que aqui está de boa, mas eu posso colocar em outros lugares também. Posso colocar aqui, ó. Perfeito. Com esses dois aí, tá? A gente já vai conseguir garantir aí que essa região, né? Consiga se manter. Ok? O canal de irrigação é bem simples de fazer, né? Com um carinha aqui, só um waterlift, né? Uma bomba humana, vamos dizer assim. Eu consegui fazer o canal todo ser irrigado de boas, né? E, basicamente, o canal de irrigação passa no meio das fazendas, né? E aí, depois, aqui em cima, ele dá uma volta, onde a gente consegue... Opa! A cidade pedindo bens. Mas aí ele consegue, enfim, né? Atingir as outras fazendas lá de cá. Inclusive, o grid está bem produtivo. Eu estou achando que vai dar para aproveitar bastante o espaço aqui da região. E, cara, esse malucão aqui, tá? O grande faraó boss. Eles estão pedindo para mim aí entregar para eles. Qual que é a cidade que eles estão pedindo? A cidade de Menat-Kufu. Eles estão pedindo 800 joalherias. 800 joias, né? E, obviamente, isso vai melhorar a minha relação com eles e pode beneficiar a gente depois, né? Mais para frente aí e tudo mais. Seguinte. Vamos dar uma olhada no mapa para ver onde fica essa cidade. Eu imagino que não deve ficar muito longe, né? Ou talvez fique, não sei. É, Menat-Kufu fica para cima no Nilo. Inclusive, eles vendem planstone, né? Que é um tipo de pedra que provavelmente vai ser importante para a gente fazer alguns monumentos. Vale a pena dizer que um dos objetivos que a gente tem é construir certos monumentos, né? Pirâmides e tal. E, cara, assim como na vida real a gente imagina que foi complicado produzir esses monumentos no jogo aqui, vocês podem ter certeza que não é tão fácil também não, tá? Conseguir todos os materiais, né? Pedras e tal. Para a gente conseguir levantar pirâmides, esfins e tudo mais. Mas, enfim. No caso aqui, a gente teria que mandar a joalheria para esses caras. Só que joalheria é de um setor que eu ainda nem estou produzindo nada. Que é o setor de manufatura, tá? E esse setor de manufatura, se a gente for dar uma olhada aqui, existem vários, né? Que a gente pode fazer. Tem madeira, tem woodcuter, tem clay pitch também para a gente pegar clay e produzir cerâmica, né? Tem um monte de coisa. Inclusive, dentre essas coisas, a gente consegue também fazer a cervejaria, tá? Que é uma parada que eu estou precisando. Inclusive, eu estou negativado. Eu estou em dívida nesse exato momento, tá? Eu vou ter que dar um jeito de melhorar essa situação. E o desemprego está em 4%. Está bem equilibrado. A gente está bem de boas nesse ponto. Mas a joalheria, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver aonde a gente poderia fazer ela. Está aqui, ó. A gente precisa de minerar gemas para conseguir fazer a joalheria. E eu não tenho gemas, né? Esse é o grande ponto. Eu não tenho gemas. Essa região aqui que a gente tem ouro, né? Aparentemente, ela também tem gemas. Pelo que eu estou observando. A gente consegue minerar gemas aqui. Que é muito bom, tá? Que é muito bom. Isso quer dizer, então, que a gente poderia, por exemplo, construir um setor industrial de gemas aqui nessa região, tá? Seria muito bom também. Só que vai custar muita grana. E eu não tenho essa grana no momento, né? A única fonte de renda que eu tenho são os impostos. Que estão gerando uma grana, mas bem pouquinho, né? E, obviamente, o ouro que a gente minera, né? Inclusive, ainda dá para ver que o saldo ficou negativo em 408 ali, né? Ainda está negativo. Ou seja, vai demorar um tempinho até as coisas aí ficarem estáveis de fato, né? Mas agora a gente vai esperar um pouco, tá? Para a gente conseguir, principalmente, pegar os barlings, tá? Que é as paradinhas aqui que a gente produz cerveja. E também eu já vou aproveitar para a gente construir alguns cais de pesca, tá? Dano, se a gente for dar uma olhada no mapa, a gente consegue observar que talvez eu poderia até ter começado pela pesca. Só que o que acontece? Por que eu não comecei pela pesca? Porque eu não sabia exatamente onde estavam os pontos de pescaria. E agora eu sei, tá? É onde ficam esses peixinhos aí, tá vendo? Onde ficam esses peixinhos aí mexendo e tal. Ou seja, se a gente tiver um para o lado de cá, né? Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Muito próximo. Tem outro aqui, ó. Também bem próximo. Tem para cima aqui. Provavelmente deve ter também. Olha lá, tem um ali em cima. É, tem alguns pontos de pesca por aqui, né? Eu vou tentar explorar mais esse e esse aqui. Esses dois pontos aí. Então, eu já vou começar. Eu vou ficar endividado, mas pelo menos isso vai conseguir garantir comida para a galera. Inclusive, um dos work camps que eu tinha foi de base, tá? E eu vou deixar ele destruído por enquanto. Depois a gente constrói de novo. Eu acho que um só por enquanto já está de bom tamanho. Vamos pegar aqui, então. Cadê o esquema da comida? Deixa eu ver. É aqui, ó. Fishing? Não, né? Aqui não. É aqui embaixo mesmo, ó. Fishing Wharf. Exatamente. Nosso pirsão aqui de pescadores. Vamos ver aqui onde a gente poderia fazer. Ó, dá para fazer um aqui. O foda é que eu preciso de um espaço de dois, né? Para construir esses Fishing Wharf, mano. Tá, eu acho que eu vou construir um aqui mesmo. Tá, ótimo. Aqui a gente já consegue já atender com a população que mora aqui do lado. E eu vou construir outro. E esse outro, ele vai ficar... Seria legal a gente construir um aqui, né? Exatamente nesse ponto. Mas eu vou construir do lado de cá, tá? Eu vou construir do lado de cá porque aqui tem mais população. A gente tem que tirar mais emprego na cidade aqui, né? Inclusive, na verdade, até evoluiu já algumas casas, ó. Como um chene, já não é mais o sturdy hut, né? Ela vai aos pouquinhos melhorando aí. Só com comida mesmo, né? Produtividade de comida também deve ter subido pra caramba. Eu vou dar uma olhada, inclusive, nos status para ver como que a gente está em termos de produção de comida. Porque não deve estar tão bom, não, tá? Mas ela vai melhorando, né? Vamos construir... Cara, eu vou construir aqui, na verdade. Eu vou tirar isso aqui. Eles vão ficar ali desalojados, mas depois eles arrumam um lugarzinho para eles. E eu vou construir aqui, ó. Perfeito. Esse fish in rough. Maravilha. Vamos agora dar uma olhada na questão da produção de comida, tá? Eu preciso dar uma olhada para ver como é que a gente está produzindo. Oversear Granaries. Isso aqui é uma boa maneira, tá? Ó. O jogo está dizendo que atualmente a infraestrutura de produção de comida que eu tenho, inclusive contando com os esquemas de peixe que a gente acabou de fazer, conseguem produzir comida o suficiente numa estimativa, tá? Normal. Ou seja, sem seca, né? Nem nada, numa fertilidade bacana. Comida para 2.666 pessoas. Ou seja, a gente tem 801, né? De população. Não passa dos mil até agora. A gente está muito bem, tá? Eu acho que não precisa mais que isso. Está falando que a gente não tem comida no estoque para o próximo mês, né? Porque as colheitas são de sazonais, né? E além disso também, o tanto de moradia que a gente tem atualmente tem espaço para mais 378 pessoas. Isso é muito bom para a gente ver o tanto de gente que a gente pode enfiar dentro da cidade para a gente ter mais ou menos a estimativa do tanto que a gente tem que produzir de comida, né? E, no geral, as pessoas estão vindo para a cidade e estão querendo vir para a cidade. Então, está muito bom. Desemprego baixo e tal. Enfim, as coisas estão melhorando. A galera vai começar a vir mesmo, né? Aqui dá para ver também como é que está a questão da sociedade. Que, no caso, eu imagino que isso aqui seja justamente... Aqui é a população, eu acho, né? É o tanto de gente que está vindo. Na questão da sociedade, eu não sei como é que seria isso aqui. Eu acho que é o rating, né? É o rating das casas. É o tier que a casa está, eu imagino. Sendo que a gente só tem uma casa, eu acho. Nível 5 e a maioria é o primeiro nível lá. Sendo que vai até o nível 20. Só para vocês terem noção, tá? Então, é muito progresso que tem. E, obviamente, é histórico de população, né? Que a gente ficou aqui com várias crises e tal. Mas agora parece que deu uma sustentada e lá vai crescendo. É, jogo de gerenciamento, se tem uma coisa que a gente gosta de ver, é dados, né? E gráficos. E, mano, de novo, está rolando direto uma bênção aí, né? De high e tal. E que bom que está rolando essas bênçãos. No caso aqui agora, eu vou tentar melhorar a minha situação com o Pitó, tá? Que é o cara que está pistolaço comigo. No caso, para eu fazer isso daí, eu vou precisar de fazer um festival. Vou fazer um festival bem de boazinha só para não dar treta, tá? Então, a gente vai fazer aqui um festival comum, ok? E já vou ordenar, inclusive. Ué, não dá, não? Por que que não dá? Calma aí que está falando aqui. Warning. Ah, é porque eu não posso fazer isso enquanto eu estou devendo. Que legal, hein? Tá. Será que eu consigo construir mais um coletor de impostos devendo? Nossa, pegou fogo aqui também, mano. Puta merda, cara. Pô, bem no bazar, mano. Eu devia ter construído alguns serviços públicos aqui, né? Ah, não. O faraó virou e falou, né? Deixa os camponeses se fuderem para lá. Ah, aí aconteceu esse tipo de coisa, né? Tá, tudo bem. A gente vai tentar construir aqui agora um bombeirinho. E eu também, junto com o bombeiro, vai vir um estado com um coletor de impostos. Acho uma ótima ideia. Gostei. Vamos construir, então. Deixa eu ver aqui. Acho que poderia fazer aqui mesmo. Acho que vai dar uma boa. Aí a gente constrói uma... Tipo, um mini quarteirão aqui de serviços públicos. Perfeito. Ó, o bombeiro já tá ali já pagando, mas não adiantou muita coisa, né? Infelizmente, já foi de base aqui. Eu vou ter que destruir tudo e construir de novo o bazar. Que vai me deixar um pouco mais endividado. Só que eu não posso chegar a menos 5 mil, tá? Essa dívida aí não pode crescer muito mais não, caras. Senão vamos ter um problema aqui, cara. Um problemão. Inclusive, na verdade, a gente tem aqui um crocodilo, mano. Olha só, ladrões roubaram o escritório de coleta de imposto. Eu imagino que não foi aqui, tá? Pelo menos eu imagino, né? Porque aqui tem patrulha de polícia e tal. Eu imagino que, de fato, foi do lado de cá. Então, cara, já que a gente tem agora o coletor de impostos aqui, né? O Estado chegou agora, né? Com toda a sua presença em serviços públicos de igualdade gratuitos. Vamos trazer também aqui a polícia, né? Vamos trazer a polícia aqui agora pra tentar evitar desse tipo de coisa acontecer, mano. Deixe o meu dinheiro, cara. Deixe o meu dinheiro pra mim, por favor. E tem mais um cara pedindo joalheria. Cara, eu não consigo fornecer essas joalherias por enquanto. Inclusive, tá tendo doença aqui também. Caramba! Mas tá foda, hein? E o foda é que essa doença tá atingindo justamente a galera que produz ouro, tá? E, bem, eu não preciso nem dizer que isso vai ser um problema, né? Porque, no final das contas, isso daqui vai acabar me dando problemas pra conseguir transportar essa parada, né? É, eu pensei que eu poderia construir alguma estrutura pra melhorar a logística das minas de ouro. Porque eu tô vendo que a produção tá 100% completa. Mas eles não tão conseguindo levar o ouro suficiente tão rápido, né? Pro palácio. Porque o palácio tá longe, tá ligado? Então eles têm que ir e voltar toda hora, né? Isso aí acaba complicando um pouco. E não tem muito que eu posso fazer, né? Porque já tá meio... Tipo, da maneira mais rápida que eu posso fazer pra levar o palácio pra lá, né? Eu poderia ter feito o palácio mais próximo, mas não ficaria do jeito que eu quero aqui, né? Não ficaria do jeito legal. No caso, então, eu vou tentar fazer o seguinte mesmo, tá? Primeiro que eu acabei descobrindo que o Work Camp não é uma parada que eu preciso. Porque o Work Camp fornece trabalhadores sazonais. E, no caso aqui, a gente não tem nenhum trabalhador sazonal. Já que a gente não tem plantações, por exemplo, nas foodplanes, né? Que é justamente onde a laga. As fazendas, por si só, elas já têm seus trabalhadores fixos, né? Então eu não preciso me preocupar com isso. E, inclusive, aqui agora liberou espaço pra mais uma fazenda, se eu quiser fazer, hein? Que é bom. E do lado de cá, a gente vai fazer um serviço de médico, né? A gente tá precisando de médicos aqui. Então vamos dar uma construída aqui. Cadê? Vamos colocar o Physician aqui. Maravilha. E isso daí já vai melhorar a saúde nessa região. Eu imagino que isso vai evitar esse tipo de doença. Na verdade, doença só tá rolando mais ali mesmo, né? O resto das regiões minhas já estão mais tranquilos. Ó, de novo roubaram coisa aqui no nosso querido Tax Collector, né? E, de novo, roubaram aqui... Mano, já roubaram aqui 50 vezes, cara. Meu Deus do céu, mano. A gente tá segurando nos cofres aqui menos 597. Como é que você segura negativo assim, mano? What the fuck? Mas, enfim. Nos próximos dois meses, a cidade vai vender suas exportações. Como assim? Eu vou vender? Pode vender as suas exportações por metade? É, eu realmente não compreendi muito essa ideia de vender aqui pela metade do valor. Tá? De verdade. Não compreendi. Mas, eu só sei que a gente tá num buraco fiscal e... O palácio pegou fogo. Meu Deus! E, galera, eu voltei no save, tá? Um ano aí. Pra tentar manter o meu palácio vivo. Por quê? Porque, mano, eu não tenho dinheiro pra construir outro, tá? É 2 mil de grana, mano. Tipo, se ele for de bens e acabou, tá? É, inclusive, é ele que recebe o ouro. Que é a minha principal fonte de renda. Olha, depois que eu tive que refazer aqui é os portos de pesca. E também o esquema de tributação aqui, né? O coletor de impostos na parte da periferia, tá? De resto, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Próximo episódio, então, o que a gente vai fazer, tá? Pra começar a exportar alguma coisa. Então, a gente precisa de começar a exportar, de fato, tá? E a coisa que eu vou precisar de exportar, com certeza, vai ser cerveja, tá? Porque é o único produto que eu tenho que eu acho que eu vou conseguir produzir em grande escala aqui. Pelo menos o suficiente pra gente conseguir ganhar uma grana. E que vale uma grana boa também. A fertilidade do terreno aqui tá muito boa já, tá? Os deuses estão me abençoando, eles já deixaram de me perseguir, né? Então, eu imagino que os próximos anos vão ser tranquilos. Isso porque o jogo aqui, pelo menos nesse exato momento, passou somente dois anos, tá? Então, enfim, a gente ainda tá bem no early game. De qualquer forma, é isso. Se vocês gostaram, por favor, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ligou pra seus amigos, porque é que surge demais. E é nóis! Volta a bola, estamos juntos, meus queridos. E foi!